E aí galera, pois é, fazia um tempo que você não via este rostinho aqui, o rosto do Dino. E já que vocês estão vendo o meu rosto e estamos falando de dinossauros, que tal a gente bater um papo sobre eles? É isso mesmo, neste vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre dinossauros, mas só depois da nossa intro. Falta a vinheta. É o seguinte, para este vídeo aqui eu resolvi fazer uma parada um pouco diferente. Nós precisamos voltar a tratar sobre dinossauros, na sua conjuntura mais pré-histórica, mais biológica, nos estudos desses seres que nós adoramos tanto e que são tão fascinantes, cara. E é por isso que eu, junto com vocês, vou reagir a notícias sobre paleontologia e dinossauros. Algumas até que eu selecionei aqui, que eu tinha completo desconhecimento e isso eu vou confessar para vocês. Mas isso deixa tudo mais interessante, porque eu vou ver elas em primeira mão, assim como vocês. E para começar, vou entrar aqui num site que vai nos dar as primeiras notícias. A primeira delas é, cientistas descobrem monstro marinho em... Não, pera. De 190 milhões de anos atrás, tá? Como vocês podem ver, a foto do tal monstro marinho é a foto de um plesiosauro, tá? Pesiosauro seriam répteis marinhos e não dinossauros, porque não existiram dinossauros marinhos, apenas dinossauros terrestres até o momento. Que tinha mais ou menos essa forma corporal. Um pescoço relativamente comprido, uma cabeça pequena, grandes nadadeiras e um corpo achatado com uma cauda curta, mano. Era um réptil e viveu junto com os dinossauros. Vamos ver o que diz essa notícia aqui. A criatura pertence ao grupo de predadores que dominou a cadeia alimentar marinha na região da Alemanha durante o período Jurássico. Aproximadamente 200, 203 milhões de anos atrás, até 145, 130 milhões de anos atrás. A data consegue ser um pouco confusa, mas é mais ou menos isso aí, dá pra vocês terem uma ideia. O nome da criatura, o nome com o qual ela foi batizada, é Arminisaurus Sperty. Eu não sei, eu não sou muito bom em alemão, latim, o que é isso? Eu não sei o que é isso. A criatura pode oferecer pistas sobre a evolução dos dinossauros, pertencer de a ordem Plesiosauria, como eu tinha falado pra vocês. Então como vocês podem ver, a criatura não é um dinossauro, mas ele é um réptil que viveu junto com os dinossauros, conviveu com eles, são contemporâneos. Mesmo essa ligação, essa interação que eles tiveram, vai ajudar os panotólogos a desvendar mais coisas sobre o mundo dos dinossauros. Diversidade de Plesiosauros, Plesiosauros é outro tipo de réptil marinho, que também conviveu junto com os dinossauros e que tinha características diferentes. Foram encontrados em poços de argila perto da cidade de Bielefeld, Bielefeld, caramba, pra quem se chama Gabriel aí, ó, tá em uma cidade que pode ter sido em homenagem ao seu nome, Bielefeld, troca a gente, entendeu? São de quase 30 anos atrás, não, pera, são de mais de 30 anos atrás, eu tô fazendo a conta certa? É, eu tô fazendo a conta certa. Mas só agora eles identificaram a criatura e batizaram de Arminisauro. Tinha de 3 a 4 metros de comprimento, foi batizado de Arminisauro, pertencia a ordem da Policiosaura. Segundo o pesquisador, a criatura recém-decoberta, ela é relativamente pequena se comparada a outros Plesiosauros. É verdade, por exemplo, o Elasmossauro tem dados dele que chegam a 14 ou 15 metros de comprimento, é um dos maiores Plesiosauros que tem. Era um réptil que provavelmente comia peixes, luvas e outras pequenas presas dos antigos mares que cobriam a Alemanha naquele tempo. A diferença é que essa notícia, ela já tem um certo tempo. Foi em setembro deste ano, 2017. Pra você que tá vendido em 2017, você já sabe aí. Outra notícia. Fóssil de 1 milhão e 200 mil anos é descoberto por criança nos Estados Unidos. Crenho de Estegomastodonte, ancestral do elefante, foi encontrado por acaso o torneio de caminhada no deserto perto de Las Cruces, em Novo México. Estegomastodonte. O que é o nome? Estou ali de Estegossauro e Mastodonte? Bom, meus parabéns ao Judy Sparks, porque graças a essa descoberta panantológica que ele fez, ajudou a remontar um pouco mais da história do nosso planeta. Quanto mais sócias a gente encontra, quanto mais descobertas a gente faz sobre o mundo pré-histórico, descobertas panantológicas, Quanto mais indivíduos de determinada espécie não surge de dinossauros de conta, a gente acaba selecionando cada vez mais problemas sobre a história do nosso planeta. A gente descobre muito mais sobre a nossa casa. Misterioso... Não, pera. Mistério do animal mais estranho já descoberto é desvendado. O animal mais estranho já descoberto. Olha, eu tenho que dizer que uma das criaturas mais estranhas e pré-históricas que eu conheço é o Andrew Sarkas. É uma espécie de mamífero pré-histórico que parecia muito um lobo, mas estava mais para um ancestral do cordeiro. É o verdadeiro lobo em pele de cordeiro, eu acho. Cientistas analisaram o DNA da Macroquênia, que parece com uma linhoma com tromba, e descobriram que tratasse de um parecido distante de cavalos e rinocerontes. Põe a foto de uma Macroquênia aí pra vocês verem. Realmente parece com uma espécie de lhama ou camelo, ou sei lá o que, com a tromba. Camelos e corcolas, eu acho. E é ancestral de rinocerontes e cavalos. Tá, Macroquênia é realmente um bicho muito interessante, muito... É... Essa notícia aqui é interessante. Cientistas descobrem uma espécie de mamífero réptil brasileiro. Pra entender o que é um réptil mamífero, a gente precisa voltar um pouco, antes da era dos dinossauros. Mais ou menos ali no período Permiano, onde existiam muitos desse tipo de criatura. Mas um mamífero réptil, na verdade, era um tipo de réptil, e inclusive alguns deram origem depois a dinossauros no período Triássico. Só que se assemelhavam muito a mamíferos, porque tinham pelos. Alguns até pareciam uns roedores, só que com os dentes um pouquinho afiados. É o caso desse Aleodon aí, que eu tô vendo pela primeira vez nessa foto. Aleodon cromptone. Nesse caso, não é um animal do Permiano, é um animal do período Triássico, e é daqui do Brasil. Olha só que coisa. Foi descoberto no Rio Grande do Sul, e outros dois já haviam sido encontrados na Ásia. Na Ásia, não. Na África. Isso. Agora vamos para algumas notícias, que também não são tão recentes assim. Devem ser mais recentes que essas, se eu não me engano. Mas que essas aqui eu já tive conhecimento, eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês. Essa notícia aqui já não é tão recente, é de março deste ano. Só que é uma notícia muito interessante, porque, bom, como é que eu posso dizer? Depois de algumas análises que fizeram na estrutura da filogenia dos dinossauros, descobriram alguma coisa muito importante, que envolve três subdivisões dos dinossauros. Como você sabe, os dinossauros são divididos em grupos. Alguns desses grupos que a gente pode citar aqui pra esta notícia são os Terópodes, os Saurisquios e os Ornitísquios. Eu vou tentar explicar rapidamente, de uma forma que talvez dê pra vocês compreenderem o que foi que aconteceu nessa análise, e o que são estes três grupos. Bom, os dinossauros são divididos principalmente em Saurisquios e Ornitísquios. Com base na estrutura da formação da filha dos dinossauros, você sabe se ele é um Saurisquio ou um Ornitísquio. Bom, dentro dos Saurisquios a gente tem alguns grupos de dinossauros muito importantes também, ou pelo menos tínhamos antes dessa análise. Vamos ver o que os paleontólogos e os biólogos vão fazer daqui pra frente. Mas bom, os desses grupos que a gente pode citar eram os Terópodes e os Saurópodes, Sauropodomorfos. Os Terópodes que vocês devem conhecer. Resumindo, são aqueles dinossauros carnívoros bípedes, que geralmente tem três dedos que encostam o chão nas patas traseiras. Pode ter o caso de ter um quarto dedo, que é menor, não encosta no chão, como é o caso do Tiranossauro Rex. Mas alguns dos Terópodes que a gente pode colocar aqui são o Tiranossauro, como eu já falei, e o Velocirrato. O Velocirrato tinha aquele segundo dedo, que tinha aquela garra grande, que não deixava o dedo encostar muito bem no chão. Mas é a mesma conjuntura do Tiranossauro Rexia que nós podemos colocar aqui. Já os Saurópodes são aqueles dinossauros de pescoço comprido, de corpanzio enorme, com cauda comprida e com cabeça pequena, que nós podemos colocar aqui o Dipódoco, o Brachiosauro, vocês também conhecem. E já os Ornitísquios seriam outros tipos de dinossauros herbívoros. Pelo menos a maioria herbívora, que já não tem corpos tão grandes assim quanto os Saurópodes. Não tem uma cauda tão comprida, não tem o pescoço comprido, como é o caso do Tiranossauro Rex, que tinha aquele casco enorme na cabeça com aqueles chifres, que tinha o pescoço curto. Também pode ter alguns dinossauros bico-de-patos, que são aqueles dinossauros que na maioria das vezes tem o crânio comprido, e tem uma boca esquisita que lembra o bico-de-patos, como é o caso do Edmontossauro ou do Parasaurolophon. Mas bom, o que foi que descobriram sobre esses grupos, Terópodes, Saurísquios e Ornitísquios? Acreditava-se que os Terópodes e os Ornitísquios viviam em extremos nessa área da filogenia dos dinossauros. E era os Saurísquios que faziam uma ponte que ligava esses dois grupos. Tanto que os Terópodes eram colocados como uma subdivisão dos Saurísquios. Mas, recentemente, com esse estudo, descobriram que são os Terópodes e os Ornitísquios que são mais próximos, que têm mais coisas em comum, por causa de características de répteis ancestrais que remontam à história ligando mais os Terópodes aos Ornitísquios do que os Terópodes aos Saurísquios. Então, os Saurísquios são um grupo que ficam mais distante, os Terópodes estão mais próximos dos Ornitísquios. Talvez isso até explique o porquê no período Cretáceo havia bem menos Saurópodes do que no período Jurássico, onde os dinossauros eram muito grandes, havia muitos Saurópodes. E começou a existir mais Ornitísquios e Terópodes como o Tiranossauro Rex. Outra notícia que a gente pode contar e que me surpreendeu bastante, tinha uma cauda de dinossauro intacta dentro de um âmbar. Pra quem não sabe, âmbar é a ceva fossilizada das árvores e é da época... Bom, precisa ser uma ceva fossilizada, petrificada no caso. Olha a foto, mano. Olha a foto. É uma cauda que tinha a presença de pênus, mano. E bom, os cientistas estão descobrindo que essa cauda não pertence a uma ave, apesar da presença de pênus, pertence a um dinossauro. E é de um dinossauro que é de 99 milhões de anos atrás, já é do período Cretáceo. E tinha só 8 vértebras, os pedaços que encontraram tinham só 8 vértebras. Mas já que a gente tá falando de pênus, vamos falar aqui da notícia que eu acho que é a mais interessante desse vídeo todo e que vale a pena falar. Um monte de vocês já devem ter visto, inclusive. Foi uma notícia que saiu em agosto desse ano. E traz um debate interessante. Se você quiser, a gente pode até abrir um debate aqui nos comentários. Mas lembrando que debate precisa ter argumentação, amiguinho. Vocês sabem que desde que encontram os dinossauros, a representação mais comum que se tem sobre eles é de criaturas muito reptilianas, os grandes lagartões terríveis, como a própria palavra dinossauro sugere. O problema é que, dos tempos pra cá, na verdade isso não é um problema, né? Mas, dos tempos pra cá, vem se descobrindo muitos dinossauros que tinham a presença de pênus neles. Um exemplo mais comum que a gente tem é o Velociraptor, que já se sabe que o Velociraptor tinha pênus. E este não era o único. Havia muitos outros raptores com presença de pênus e até mesmo o Tiranossaurídeos, ancestrais do Tiranossauro Rex, que tinham pênus. E aí começou um grande debate pra tentar mostrar que muitos outros dinossauros, que até então ainda não se tinha provas, poderiam ter pênus também. Como o próprio Tiranossauro Rex. Então, muitas pessoas começaram a defender a ideia de que até mesmo o Tiranossauro Rex era um dinossauro que poderia ter o corpo coberto de penas. Já se sabe que ele era um dinossauro que tinha penas durante a fase da infância, durante a juventude. Não se sabe se ele perdia essas penas conforme ele crescia. A ideia mais aceita até então é que conforme ele iria crescendo, ele iria perdendo as penas e quando ele estivesse adulto, ele pareceria mais um lagarto, mais um réptil, do que um pássaro. Ou seja, ele teria mais escamas e menos penas. Só que ainda assim não mudava muito a ideia de que muitas pessoas, crescia o número de pessoas que defendiam a visão de um Tiranossauro Rex com penas. Só que com essa nova descoberta que fizeram, parece que o rumo da coisa vai mudar um pouco. Encontraram pedaços de pele fossilizada de Tiranossaurídeos. E pelo que descobriram sobre esses pedaços de pele, havia a presença de escamas e não de penas. E esses Tiranossaurídeos não são criaturas mais antigas como os que eu citei, tipo Yutiranus ou Guanlong. São Tiranossaurídeos dos últimos dos últimos. Como o próprio Tiranossauro Rex. Então encontraram pedaços fossilizados de pele de Tiranossauro Rex que tinha escamas e não penas. Claro que não encontraram a pele do corpo todo. E claro que também com esse pedaço de pele que eles encontraram, não dá pra saber qual era a cor do dinossauro, porque a pele virou pedra. É claro que o Tiranossauro não foi o único dinossauro do qual eles encontraram pele com escamas. Eles encontraram de muitas outras espécies de Tiranossaurídeos. Além do T-Rex, encontraram pele de Daspletossauro, Tarbossauro, Albertossauro e Gorgossauro. Todos os dinossauros do final do Cretáceo, assim como o T-Rex. E em todos os casos, a pele de todos esses dinossauros tinha a presença de escamas e não de penas. Como não é a pele do corpo todo? Dá pra dizer que ainda existia pena nesses dinossauros? Não é impossível. A questão é que as partes de pele que encontraram desses Tiranossaurídeos correspondem a partes do corpo diferente. Então, num dinossauro eles acabaram encontrando um pedaço da barriga, no outro um pedaço da coxa, no outro uma parte da cauda. É um exemplo que eu tô dando. Então, é como se você pegasse um dinossauro e transformasse ele num grande quebra-cabeça. Aí você vai montando um quebra-cabeça aos poucos, como se tudo fosse um grande Tiranossaurídeo, e de todas as partes que você encontrou, nenhuma delas tem pena, todas tem escamas. Representa uma porção desses dinossauros, no caso de dinossauros que pertenceram quase que ao mesmo tempo, ao mesmo local do Tiranossauro Hegs, que não tinham penas e que eram dinossauros mais escamosos, mais reptilianos, que se pareciam mais com lagartões. E como explicar, então, os ancestrais dos Tiranossauros que tinham penas? É como se os Tiranossaurídeos menores tivessem a presença de penas, e que depois de um dos Tiranos, que seria o marco principal entre a divisão entre os carnívoros, os Tiranossauros com penas e sem penas, depois dele viram dinossauros Tiranossaurídeos maiores, e que como ele é o marco, esses dinossauros maiores que viram depois dele já não teriam penas, como se ele fosse o divisor. Parece que o filme Jurassic Park, até certo ponto, vou colocar assim, estava certo. Por enquanto, deve-se assumir, então, que os Tiranossauros e os Tiranossaurídeos que viveram próximo dele, e em uma época próxima também, eram mais escamosos do que dinossauros com penas. Mas ainda há outras peças faltando nesse quebra-cabeça. E nessas peças, pode haver a presença de penas. É o que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não encontrou nenhuma amostra da pele dessas regiões do corpo desse dinossauro. Se houver a presença de penas nesses animais, pode estar ali pelo dorso. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer se você assistiu o vídeo até aqui. Vamos continuar fazendo esses nossos papos de dinossauros, abrir os debates nos comentários. É isso, deixa o gostei, ativa o sino das notificações, se inscreve, valeu, muito obrigado e fui!